Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeozinho aqui no meu canal do YouTube, vídeozinho bravo de qualidade, vídeo show. Pô, será que eu falar o personagem vai ser boa? A nova personagem vai lançar, sabe que é tudo? Filho, eu não sei jogar nem com os que tem, imagina com o novo... É, é, que... Prata nessa conta. Cara, nem tem um todo. É isso, é isso, cara, vamos lá, vamos ganhar. Como eu fiquei, calma, como eu fiquei uma semana banida nessa conta aqui, eu peguei a minha outra pra outra. Vem ali. Tem um no meio, dois meios. Vamos lá. Ah, muito merda. Tudo céu, tem um embaixo ainda homem, cuidado. Vem ali. 30 no cypher, dentro do bombe já. Último jogador. Isso, virado. Os caras garantiram o bombe e virou, falou. Os caras garantiram o bombe e viraram. Não. É tec. Falou. Nós gaé. Vamos tomar, rapaziada, vou ligar o monitor. Nossa, o meme é... Vou virar pra... É, eu também não entendi esses caras. Mindset, tem que ter um Mindset. Trilão é um Mindset. Não, o quê? Só aqui na frente, só. Acima aí, avanço. Vai de novo. Tem dois. Sai daí, sai daí, que bagulho tá louco aí. Menos, cê, menos, cê, menos. Saquei de alto, saquei de alto. Recuou, YouTube. Spike no chão. Aparece muito croc. Vai dar céu. 105 no fênix. Último jogador vivo. Spike no chão. Costa, 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 costa. Tratou as costas. Valeu. Dá pra você ter virado, viado. Matava o das bocas, tá ligado? Eles estão comendo muito esse céu aqui, rapaziada. Eu preciso de ajuda. Tem gala. É só a gente jogar mais ecoado, mano. Garantir o bombe para a mira. Olha a minha faquinha. Toma, na jabirota. Calma smoke de cara ali. Vai de novo, valoriza. Não chamar. Dezzy tá no ar. Dezzy achou o Masp. Boa, valoriza. Segura, deixa eles vim. Deixa eles vim. Valoriza, valoriza. Bem ali. Bem ali. Ô, Gecko, relaxa. Tem fio aí, tá, mano? Tem fio aqui. Beleza. 108 no Gecko. 108 no Gecko. 52 na Raze. Resta um ainda. Valeu, boa. Eles trouxeram a nossa chifra. Ai, eu acho que agora eles vão virar bomba, tá? Ô, Valoriza, desiste essa jela aí. Tá, ô, Gecko. Vai ficar eu e o Cypher daqui embaixo. Vou fechar aqui, tá? Vou lá. É aqui. Ah, meu trazer aqui. Na moral, você morreu. Bem ali. Tem cara eco. Tem um cara eco. Entrou meio. Bem. Entrou meio não. Entrou? Entrou, entrou, entrou. Bem ali. Bem ali. Sei exatamente onde você está. 120 do Cypher. Spike planta. Tem na sua direita, ô, o Jesse. É cá. Tá contigo, boss. Vem. Lá, quando vem. O jogador tipo. Caraca, pica. O câmera se quebrou. Não é? Faz minha compra, ô, YouTube. Comprar até dois aqui. É, que consegui fazer. Faz até dois aqui. Vem, meus parcinhos. Bora vencer. Vai lá, Gecko. É que eu... A Thresh tá pronta. Pra cá. Vou entrar aqui em cima. Vou entrar no... Entra. 122 na rede. Bem ali. Bota aí. A Dizzy tá no ar. Tem gente ali. Pegou, vai. Tem arma aí em cima. Tem vanda aí. É, essa aqui dentro da... Tá bem aí, ó. Spike planta. Vira, vira, vira. Bem útil. Ah, como, cara. O cara tá lá na escada, gente. Eu cancelei sem querer. Do esquerdo. Eu aguardo essa... Putz, grita. Fica aí que você vai pegar alguns danos retake pra fugir do... Da explosão. Ventura, vai com tudo. Qual é? Garantia, vou botar. Eu acho que era melhor eu ter colocado... Vou botar um dead aqui. Vou botar um deadlock, deadlock. Era melhor ter picado. De novo. Pode ficar aí outro. Oiê, monstro assolta! Recuei, recuei. Olha meio, olha meio. Olha aí, cara, cara. Eu vou colocar o fio da... Explode eles, morre. Viraram. Tem meio, tem meio. Tô passando pelo rato. Tô indo pra... Geral, 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 geral. Ah, velho. Ah, sem demitio. Não tá em céu. Tá em céu. Desceu. Acabem. Lá vai, fogo! Spike no chão. Último jogador vi. Tem meio, cuidado. Ai. Acabou. Caraca, velho. Agora é hora. Se não eu não ganhar isso aqui, já era partida, rapaziada. É só vou pisar só, pô. Para ganhar. Pode dar certo. Meio. Bem ali. Deixa entrar, deixa entrar. Deixa entrar, deixa entrar. Ai, puta que pariu. O cara, mocadão. Deixa entrar, né? Sei que esses estão escutidos. Onde você está? Vamos certo. Spike plantar. Tá diabo, tá diabo, tá diabo. Fugiu, fugiu. Eu venci. Valeu? Sou aqui. Ai. Mata, 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 mata. Gastar um menino, esse cara. Depois, depois, depois. Vai, 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 vai. Último jogador de... Foi entendendo que eu posso? Caralho, é surdo, hein, mano. Beleza, rapaziada. De boa. Bora de novo. Carai, vocês curtem mesmo esse lugar. Mas até... A gente não escutou. Na moral, você morreu. É que eu que uso. Cai fora daí, cai fora daí, cai fora daí. Acima e avante. Tem alguém ali. Mosp. Correio. Pega eles, wingman. 55 no ferno. Tá contigo, maninha. Crash pegou ele. Tem meio, tem meio. O cypher tá meio. O cypher... Tem um em barão. Já o lativado. Acho que virou, mano. Virou. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Minha câmera foi des... O cypher vai passar pela base. Gastar um menino. Pronto, vai vir só. É base, base, base. Passa base. Mas os restam 30 segundos. Deu, mano. Boa, caralho. Vou ficar ainda mais... Mas vou... Tem que alto, tem que alto. Eu preciso... Tem que olhar meio, por causa que sempre tem rato, tá ligado? O cypher tava rápido. Para ver no que dá. A gente tá perdendo, a gente tá perdendo de bobeiro. B, meio, B, pegando or... Oiê, monstro a solta! Passou. Bem ali, bem ali, bem ali. Spike plantado. Eu sei 59. Caralho. Último jogador vivo. Guarda o pé. Essas balas. Ô, homem. Esse gelo que eu tô fazendo no meio, viado, fica uma fresta aqui pra mim. Aqui, ó. Fica bem uma fresta aqui. Se você tiver ficado mirado aí ainda, viado, mas meio recuado, porque os dois vieram... Não dá, eles tacaram o... Aqui, eles tacaram o... Não, não. Caralho, mano. Eles vieram pra cá. Vê os dois pra cá, tá ligado? Aí, cê tem pixel pra matar eles. Amor, Jesse, dá a cara não. Pode deixar que eu dou a cara. Tem B. B, 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 B. Vou voar. É, evacu... É, riu. Morreu. 144 no Gecko. 144... Você não matará meus aliados. Caralho. O gol tá avançando. 45. Moral, cê morreu. Spike plantado. Fênix tá sem o... Na direita, vai achar em você. Último jogador vivo. As mãos na direita. As balas cagadas. Esse daí que fica... Aí, parceiro, anima nós. Quero ouvir. B, D, P, D, G. Cuidado de a U. Sim, rapaziada. Vou gastar. Voar lá. B. Aí, destaca tudo aqui, tá vendo? Nossa. 44 no Gecko. Bem ali. Spike no chão. B. B. Pegou o ar. Já são meninos. Falou. A Thresh tá pronta. Boa, rapaziada. Última rodada antes da troca. Não tenho. Obrigado. Para dentro de cara não. Deixa eu ver se eu ficar alguém aqui. Vai lá, Dizzy. Dizzy achou um alvo. Tá contigo, mano. Oiê, monstro assolta. Chega aí. Valeriza, valoriza, valoriza. Vai no shift, vai no shift. Sei exatamente onde você está. Jara, agora sabe que você está aí. Boquendo vis... Spike plantar. Aula ativar. Último jogador vivo. Tenei. Troca de lado. Avinhazinho. As duas primeiras aqui é nóis. Eu vou ter fio só para defender a costa, mas não tenho fio para defender atrás. Segue bangar, é... Aqui. Banga meio lá, banga seu lá, ô... Ao meu sinal. Acima e avanço. Bangue. Foi de base. Você foi bem. Estou sem cura. Cara, acho que eu tenho câmera. Essa bangue aí não é boa não, viu? Passou, passou, passou. Desceu, desceu, desceu. Tem que desceu. Tem que ser mais um. Tomeada. Olha isso, cara. Olha isso, nada. Se eles vai dar a cara e morre lá, quer que eu faça o quê? Eu estou falando de você não, cara. Calma, rapazadinha. Eu estou falando de você não, Gabe. Eu estou falando de um cara... Não, engasguei aqui, final. O cara, o cara tacou três balas em cima. Agora a gente trabalhou, é o plano. Ó, força aí. Bora roxar. Olha isso, né? O cara tem um milhão. Ó, eles vão avançar, eu acho, porque... Vai lá, Dizzy. Tem gente ali. Pela base de um. Passei pela A. Neganei. Três, três, três. Vem ali. Três, três, três. Três, três, três. Três, três, três. Três, 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 três. Três, 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 três. Ah, olha a minha bala. Ó, ela não pina aqui. Sem importância. Mano, pode deixar esse cara me dar mais. Perdeu. Partida. Andale. Tem um riscado. Rega o inimigo no ar. Estrode eles, mosh. Wingman tá plantando. Só entra no bomb, entra no bomb. Tchau, vou só ficar. Spike rolando. Valeu, amigão. A Thresh tá pronta. Trinta da teia. Maninha. Basta, 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 basta. Porra, Bepa, esse me fode, né, velho? Mata, 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 mata. Caça um inimigo. Quer mais um pouco? Ai, Deus. Voa lá. Tá de gosto, tá de gosto. A Thresh tá pronto. Saca de xerife. Sem cal... Lavandas, nóis de novo. Alguém do lado da... Faca, 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 cara. Tô perdendo. Faca, porra. E agora? Vai dar certo, a gente. A gente tá perdendo. A gente tava ganho, pô. Tava plantado. Mas pode perder arma, né? Perder, cara. É só assim, não dá a cara. Ele tava paralisado. Era só correr e dar... Mano, também, você foi um maior cuzão. Ele me paralisou também. Ah, mas eu não sabia, pô. Eu só vi ele. Veja bem, se eu não te paralisar... Aham, eu tava quase batando. Acima e avan... Já comigo, já comigo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Último jogador que... Sei exatamente onde... Sai exatamente onde... Ele vai vir no bote. Magistral. Match. Eu mato... A sede nem tá... A sede tá abrindo, velho. Vai no chute aí. Vou tentar fazer barulho aqui na... Vai no chute aí e dá pra matar a sede no meio, ó. Vai passar... A sede vai passar meio de... Tem dois, tem dois ali. Spike no chão. Lá vai fogo! Tá fodido aí, sede. Último jogador vivo. Olha isso, velho! Você não matará meus aliados! Dá pra poder... Valeu, rapaz. Bebam frutos, comam água e batem por isso. Isso mesmo. Ah, olha o negócio, cara. Vitória dos defensores. Partida de corno, vagabundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.